E acho que agora a grande pergunta, e a gente tentou responder essa pergunta, nós dois fizemos entrevistas recentemente com grandes veículos, há quanto tempo? Qual é o ritmo de implementação? Acho que a primeira resposta, não sei se foi isso que você falou para os grandes veículos, mas foi isso que pelo menos eu falei. Não dá para comparar com o Pix da Vida, que foi algo absolutamente imediato e automático, as pessoas começaram a usar e cresceram, já ocupou o espaço dele, mas ao mesmo tempo talvez essas facilidades de você ter a patronização não só das propostas, mas também da plataforma de acesso das instituições e o correspondente, possa facilitar a implementação dessa medida e esse papel, que ele já existe, o correspondente bancário em alguma medida já está aí e ele vai ter que simplesmente se alterar para poder funcionar dentro da lógica do Open Banking. Pelo que eu entendi da lógica, ele sequer tem uma autorização, a relação é regulada, mas não necessariamente a entrada dele no mercado. Então, em tese, é algo que pode acontecer com algum grau de velocidade, mas não vai ser o grau de velocidade que a gente ficou mal acostumado de ver no Pix. Pix foi algo tão imediato que os exemplos internacionais estão sendo utilizados com base no Pix. E o que você falou sobre a qualificação das pessoas é algo importante. E a gente vê que ao longo do tempo as pessoas sabem aprender a lidar com os instrumentos financeiros de uma maneira melhor. Tanto que a gente acabou de soltar relatório de dados, vai soltar relatório de dados por agora, e uma das questões que fica clara ali é que as pessoas estão sabendo utilizar, estão utilizando menos, estão entrando menos em dívida do crédito e estão sabendo utilizar algum instrumento, cartão de crédito, de uma forma mais eficiente. Então, isso acontece. A gente tem os problemas de detramento financeiro, mas a utilização repetida dos instrumentos financeiros leva você a aprender também com esses instrumentos financeiros e você a utilizá-los de maneira mais eficiente, de maneira menos detrimental para você. Então, assim, olhando para esse cenário, acho que é um belíssimo passo para a gente poder acelerar a implementação do Open Banking. Acho que faz todo sentido ter uma preocupação com a criação da figura, a regulação da figura, o desenvolvimento dessa figura, do correspondente digital. E acho que talvez, pelas preocupações de padronização, a gente consiga ser um pouco mais rápido do que nossas contrapartes que tiveram dificuldade em fazer com que o mercado de crédito se desenvolvesse a partir da lógica do Open Banking. De novo, não é na velocidade do Pix, mas talvez mais rápido do que a gente possa imaginar. Foi, não estamos o quê? Alinhados, tem as mesmas respostas. Não, eu falo assim, isso do... A expectativa que o Pix virou uma âncora, né? E aí gerou uma expectativa de prazo, de andamento, que não é nem da própria natureza do Open Banking, né? Ele é um pouco mais devagar, mas eu também acho que esses aprendizados que vêm lá de fora, que vêm daqui, podem ajudar a gente a ir no último mais acelerado até em relação, pelo menos, a lá fora, ainda que mais de dentro do que o Pix. E isso do letramento financeiro é isso, assim, as pessoas, na medida que forem usando, vão se acostumando. Sim, esse dado do cartão de crédito é bem legal, foi um processo que não foi rápido, mas ele aconteceu. Então a gente tem essa expectativa também. E aí as pessoas têm que ir se acostumando com o Pay Finance, né? E a gente até fez um vídeo explicando o Pay Finance, vai aparecer em algum lugar aqui para as pessoas explicarem, para criar essa lógica de acostumar, mas para saber exatamente como vai ser a operação do encaminhamento de crédito. Então acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. E aí para isso, né, gente, tem que acompanhar aqui o Cashless, se inscrever no canal, ativar o sininho, e a gente vai atualizando vocês. Até semana que vai. Tchau, tchau, gente.